Bom, vamos lá, a gente travou a internet aí, mas vamos ver se o pessoal consegue reativar o contato, porque a nossa conversa hoje vai ser com o diretor da Intec Solar, o Gessé Silva, nós vamos falar exatamente sobre geração de energia limpa, estamos falando aí de melhorar o meio ambiente, o clima, então vamos falar sobre geração de energia, sistemas híbridos que têm garantido fornecimento de energia em áreas rurais mais afastadas. Aí, esse pessoal nosso aqui é rápido na tecnologia, sinal caiu, mas já está recuperado, já estamos com o Gessé, bom dia Gessé. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom, a gente estava falando exatamente sobre a conferência do clima, o Joe Biden elogiando aí os países que prometeram metas mais ambiciosas para produzir energia limpa, cuidar do clima, o Brasil foi citado, inclusive lembrado pelo presidente norte-americano, e a gente vai continuar no assunto com você, porque nós vamos falar de sistemas híbridos para garantir fornecimento de energia em áreas rurais mais afastadas. E aí nós temos placas fotovoltaicas, nós podemos ter geração através de geração eólica, o Brasil tem vários sistemas para sair do sistema que mexe com o meio ambiente, que é o tradicional represamento, né? É só ver as últimas hidrelétricas que foram construídas tiveram aí problemas seríssimos para poder ser aprovadas, reservadas, diferente de antigamente, por exemplo, se a gente fosse construir Itaipu hoje, a gente não conseguiria construir, né? Naquela época, conseguimos, né? Mas o sistema elétrico vem mudando no Brasil e vem favorecendo o meio rural bastante, Gessé? Vem sim, vem sim, ele vem com um grande crescimento, principalmente essa autonomia como é falado, né? Existem alguns casos até que o sistema, as placas fotovoltaicas, ela já comanda as máquinas, tipo bombas de irrigações, né? Sem você conectar nada, né? Simplesmente a própria energia da placa já gera. Então, ou seja, quando o produtor tem a questão do sol naquele momento, né? Ele tem esse controle de irrigação feito por ele lá. Então, você não precisa usar nem a bateria, né? Que é o caso da bateria estacionária que você abastece a energia ali para você usar, mas não tem de sol. Mas muitos têm optado também para nem ter a bateria. Enquanto tiver claridade do sol, ela começa a trabalhar. Então, isso tem, assim, eu vejo que esse é o principal ponto, né? As empresas construindo equipamentos que já trabalham direto com a placa, com a energia da placa fotovoltaica, né? Para o pessoal entender, né? É uma energia que, diretamente da placa, não é uma energia que a gente utiliza dentro de casa. Uma energia de corrente contínua, né? Ela deve ser transformada. E os equipamentos trabalhando direto, garante mais uma eficiência dos módulos, quando você utiliza essa energia direto da como ela vem, sem precisar transformar como é uma residência. Você tem que transformar essa energia para que você possa estar utilizando. Então, nesse formato, as empresas também estão trabalhando bastante para que a energia seja utilizada direto. Nem ar-condicionado, já tem muito ar-condicionado que já liga na placa direta. É porque o sistema que a gente usa é corrente alternada, né? E a fotovoltaica gera em corrente contínua, ela é inviável para utilização no nosso sistema, então ela tem que ser convertida. Voltamos aí àquela aulinha básica de física. Eu estava falando sobre isso outro dia ainda, que foi a grande guerra entre Thomas Edison e o Tesla, né? E aí o Tesla acabou ganhando, né? Ganhou uma corrente alternativa do Tesla, que vendeu os direitos para o Westinghouse produzir os equipamentos. O Thomas Edison não gostou muito não, mas depois que foi lá inventar a lâmpada elétrica e outras coisas, ele foi também um grande inventor. E hoje a gente tem essas placas fotovoltaicas, elas podem então movimentar os equipamentos enquanto você tem a luz solar e depois ela está carregando a bateria para a utilização da bateria quando já não tem a luz solar. Positivo, positivo. Além das baterias também, que é muito funcional, como ele também é um produto para você ter cargas elétricas, ou seja, para te resolver um problema energético seu, né? Ele é combinado, né? Juntamente com, muitas vezes, com o gerador a diesel, né? Também quando tem tipos de máquinas nessa produção agrícola muito pesado, umas esteiras, às vezes até uns brindadores para algumas coisas, né? Nessas linhas, então você tem, ele faz essa combinação também. Então você vai ter o diesel também só em momentos assim mais complicados, né? E alguns momentos só também. Depois que o equipamento está em plena funcionamento, em plenas condições, o fotovoltaico ele está gerando e já começa, ele consegue abastecer. Então, uma pessoa que hoje não tem o fotovoltaico e tem o gerador a diesel, que é a distância da rede pública que trabalha com o gerador a diesel hoje, ele vai usar 100% da utilização do gerador a diesel durante o dia, né? Ele vai usar aí 20, 30%. Então isso também tem essa combinação também disso, né? Além das do armazenamento das baterias. As baterias são um pouco mais leves para ser cargas não tão plenas, né? Então o sistema vem se modernizando e vem ficando, podemos dizer assim, mais forte para poder movimentar equipamentos mais pesados. Começou com coisas pequenas, mas agora já começa a movimentar coisas maiores também que exigem mais energia. Agora uma coisa, o custo disso tem ficado menor, né? Porque toda a tecnologia, quando ela surge, ela vem com preço alto. A partir do momento que ela entra para a produção em escala, o custo começa a baixar. Era o caso dessas placas fotovoltaicas, que eram todas feitas na China. Agora parece que a gente já tem fábricas até aqui no Brasil, e mesmo as que vêm da China, tamanha a quantidade de vendas hoje que o volume fez o preço cair. Então está mais adequado ao bolso da gente. Positivo. Prontamente o sistema off-grid, ele sempre foi um produto muito mais caro, né? Por ter essa autonomia do que aquele que é conectado à rede pública. Ele é um pouco mais barato. Também, justamente como você comentou, o volume é muito maior. Os equipamentos vendidos para a conexão, eles são um pouco diferentes dos produtos que são totalmente autônomos, né? Então ele acaba sendo um pouco mais caro. Mas hoje, hoje já ele é um pouco mais viável, ele já está mais competitivo no mercado, o cliente consegue ter uma opção. E hoje tem as opções de você colocar as duas coisas juntos também dentro de casa. A gente também tem um pouco de falta elétrica para tomar manutenções, então vamos fazer essa situação também. Tá. Para a gente terminar, então, a sua empresa faz esse tipo de instalação, tanto em áreas rurais quanto em áreas urbanas, adequando os projetos às reais necessidades de cada caso. Exatamente. Nossa empresa é totalmente indicada, aí 100%, né? Nossos 80 funcionários, com o nosso grupo inteiro, trabalhando 100% com energia solar fotovoltaica. Para ele, ele faz sempre um trabalho muito particular para cada cliente, para entender toda a necessidade da carga, o que o cliente quer fazer, e até também demonstrando as opções pela experiência que a gente tem também para os nossos clientes. Ok. Qual é o www de vocês? Para quem quiser mais informações? Isso. www.itexlar.com.br Ok. Muito obrigado aí. Uma ótima semana para você que está começando, e parabéns aí pelo segmento que você está, que é o segmento da energia limpa, do futuro hoje, já. Valeu. Obrigado. Abraço. Tchau.